Aí gente, o pessoal tem me perguntado como que eu faço pra cortar esses cantinhos aqui, ó, tá vendo? Esses cantinhos, que pra quem não sabe, é muito difícil de cortar, tá? Aqui é um lixo, ó, que eu tô fazendo, tá vendo? Aí pra cortar com DNL, porque a máquina, ela não vai até no canto, tanto a lixadeira como a maquita, tá? A serra mármore, ela não vai até no canto, então, o que que eu faço? Eu viro a peça ao contrário e corto aqui, ó, tá vendo? E vou desbastando, na verdade, eu não vou chegar nem cortar no mesmo ângulo, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu faço isso aqui em tudo e na hora de eu fazer o canto, gente, eu vou... Pra o canto ficar bem vivinho, eu vou usar um rebolo, tá? Lembrando de sempre usar um controlador de velocidade, se sua máquina não tiver, né, nesse caso essa máquina não tem Pra mim chegar aqui no canto, ó Isso aqui é mais fácil do que essa lixa já montada Pra chegar no canto aqui, porque ela acaba sendo mais redonda essa parte aqui, ó E ela não fica com uma quininha legal Só pra chegar no ponto que eu uso mais o rebolo aqui, porque ele acaba esquentando muito e a chance de quebrar a peça é mais fácil, tá?